Boa noite, meu nome é Marcos Araújo, tenho 48 anos e sou morador da cidade de Itapiramutá, no estado da Bahia, e vou relatar uma noite de terror que eu tive no ano de 92, quando eu era um adolescente com 16 anos no antigo internato da escola, na qual eu estudava. Naquela época, a universidade não era tão acessível como nos dias de hoje, e por isso, uma boa opção eram os cursos profissionalizantes. A escola que estudei fica em uma pequena cidade do interior baiano, chamada Wagner, e nos anos 80 e 90, alguns estudantes de toda a região iam para lá estudar agropecuária ou auxiliar de enfermagem. Algumas prefeituras alugavam casas para seus alunos ficarem, as famosas repúblicas. Mas o prefeito da minha cidade não quis alugar uma casa para os estudantes da minha cidade. Ele disse que ajudaria na nossa despesa, porque, segundo ele, alugar uma casa só para três pessoas não compensava. Os três alunos da minha cidade eram eu, o meu colega Rildo e o seu irmão mais velho, Chico. Esses, eu estudava o terceiro ano e se formaria em 1992. Meus pais eram apenas pequenos agricultores e os pais dos meus amigos tinham um pequeno comércio e não tinham condições financeiras para alugar uma casa na cidade. E por isso, a nossa única opção era morar em um antigo internato, que tem mais de 100 anos de construído e que pertence à escola. No internato, moravam, além de nós três, oito alunos de outras cidades da vizinhança, três professores e, em uma casa ao lado, morava a família do zelador da escola, seu Bené. Em um final de semana prolongado, todos os alunos e professores viajaram para as suas cidades, a fim de aproveitar o feriado com suas famílias. Porém, eu decidi ficar por lá mesmo, pois na época eu tinha uma namorada na cidade. Como todo adolescente de 17 anos, eu estava cheio de más intenções. Assim que todos saíram, eu fiquei com o internato só para mim. Durante o dia de sábado, fui para a feira livre local com meus amigos, os filhos do zelador, o Márcio e o Marcos, e por lá ficamos até o começo da tarde. Quando retornamos, a mãe dos meninos, dona Carolina, me convidou para almoçar com eles. E durante o almoço, ela me perguntou se eu não queria passar a noite na casa deles. Eu falei que não, e que se acontecesse alguma coisa durante a noite, eu chamaria por eles ou então bateria na porta da casa. Ela insistiu, mas eu não quis. Disse que não tinha medo de ficar sozinho. Na verdade, a minha intenção era levar minha namorada para dormir comigo, mas é claro que não falei isso para eles. Diante da minha recusa, eu senti que dona Carolina e seu Bené ficaram preocupados por eu ir dormir sozinho, mas não insistiram e mudamos de conversa. Aproveitei a tarde para estudar um pouco e colocar as matérias em dia. No início da noite, por volta das sete horas após o jantar, eu tomei um banho e fui caminhando para a cidade encontrar minha namorada. Fiquei por lá até umas onze horas da noite. Só que o meu plano com minha namorada deu errado, pois quando chamei ela para passar a noite comigo, ela disse que nem nos sonhos que eu insistisse. Ela terminaria o nosso namoro naquela hora. Já era tarde e como a escola fica fora da cidade, achei melhor ir embora, pois teria pela frente uma meia hora de caminhada por uma estrada com pasto com dois lados e a iluminação era muito precária. E o pior, sem nenhuma casa por perto. Então me despedi dela e voltei para o internato. Assim que eu cheguei, tive uma sensação ruim e me deu um arrepio. Por isso, antes de entrar para o meu quarto, me deu uma vontade de bater na porta da casa de seu Bené e pedir para dormir com eles. Mas ao me aproximar da porta, percebi que todos já estavam dormindo. Então achei melhor não incomodar e voltei para o meu quarto e fui deitar. Se arrependimento matasse, hoje eu seria só uma lembrança para os meus amigos e famílias, pois essa foi a pior decisão que tomei até hoje em minha vida. Pouco tempo depois, já estava quase dormindo, quando comecei a ouvir algumas vozes nos barulhos que lembravam passos no corredor interno. Achei estranho, mas imaginei que poderia ser alguém da casa do Bené, que estava acordado. Então, levantei rápido e fui ver quem era. Mas quando abri a porta, não encontrei ninguém. Caminhei até perto da casa de seu Bené e não ouvi nenhuma pessoa conversando. As luzes da casa estavam apagadas. Concluí então que todos estavam dormindo. Voltei para o meu quarto e deitei novamente. Passado pouco tempo, o barulho continuou. Era como se as pessoas subissem e descessem uma escadaria de madeira, que liga o térreo ao primeiro andar. E esses barulhos foram me dando medo. Então liguei as luzes, abri a porta e não vi ninguém. Então, perguntei quem estava lá. Mas não obtive qualquer resposta. O barulho desapareceu. O silêncio permaneceu por algum tempo. Devido à adrenalina do ocorrido, o meu sono espalhou e eu não conseguia mais dormir. Eu suava muito, pois faz muito calor na cidade. Então resolvi tomar um banho para relaxar e tirar o sol do corpo. Os banheiros ficavam do lado de fora do internato. Logo depois que eu tomei um banho, entrei novamente no prédio. Enquanto eu caminhava pelo corredor de volta para o meu quarto, eu tive a nítida impressão de que alguém estava atrás de mim. Então, virei rapidamente. Mas não tinha ninguém. Senti um arrepio e, dessa vez, eu tive medo de verdade. Senti um calafrio. As pernas tremeram. Saí correndo e entrei rapidamente no quarto. Fechei a porta, mas não apaguei a luz. Fiquei em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Imaginando o que seria aqueles barulhos. Se era alguma assombração ou algum fenômeno físico que fazia com que a madeira do piso superior produzisse aqueles barulhos. Deitei na minha cama, deixei a luz acesa, mas não consegui dormir, pois a cravidade da lâmpada incomodava. Então, resolvi apagar a luz. E assim que apaguei, comecei a ouvir novamente as vozes e passos no corredor. E, mais uma vez, abri rapidamente a porta para ver quem estava lá e não havia ninguém. Sentei na cama e fiquei olhando fixo em direção da porta. Foi quando ouvi passos e, dessa vez, pude ver que uma sombra que parou bem em frente à porta do quarto. E, depois disso, começaram algumas batidas na porta. Perguntei quem estava lá e o que queria, mas não ouvi resposta. Então, imaginei que poderia ser meus amigos Marcos e Márcio, tentando me assustar, pois eles gostavam desse tipo de brincadeira. E, se fossem eles, teriam conseguido, pois eu estava quase me borrando. resolvi conferir, mas, quando abri a porta, foi possível ver o que parecesse ser uma mulher alta com um vestido longo subindo as escadas no final do corredor em direção ao primeiro andar. Porém, a parte de cima do internato estava desativada. Todos nós moramos na parte de baixo. Tentei imaginar quem seria aquela mulher, a única figa do seu Bené, estava passeando na casa de um irmão que morava em outra cidade. E Dona Carolina era baixinha. E, por isso, tive certeza que era impossível ser uma das duas. Naquele momento, eu tive a certeza que não era desse mundo. Então, resolvi sair logo dali e fui correndo para fora do internato. Mas, estranhamente, a porta principal estava fechada e eu não consegui abrir. Dei a volta e fui tentar sair por uma porta lateral, mas também não consegui. Me restou a opção de voltar para o quarto e saltar pela janela. E, quando me preparava para sair, olhei do lado de fora e vi o que parecia ser duas crianças brincando e correndo no pátio que dava acesso à casa do seu Bené. Em seguida, a figura que parecia ser uma mulher se juntou aos dois e falava uma linguagem totalmente estranha que para mim era incompreensível. Parecia que eles estavam brincando, mas para mim não tinha graça nenhuma. Eu estava totalmente aterrorizado. Comecei a chorar, tremer de medo e fiquei em silêncio. Enquanto lá fora, os barulhos de pisadas continuavam. Não tive mais coragem de olhar. Então, eu tive a sensação que eles entraram novamente no internato. Eu fiquei desesperado e gritei, para com isso, vou embora. Assim que eu gritei, fez isso um silêncio absoluto e por algum tempo respirei aliviado achando que tinha dado certo e que as entidades tinham ido embora. mas foi puro engano, pois no meu quarto tinha uma pequena dispensa e de repente ouviu um barulho forte vindo de lá. Parecia que a prateleira desabou derrubando meus pratos, copos e panelas. Enfim, parecia que tudo tinha vindo abaixo. Só que para minha surpresa, quando olhei lá dentro, estava tudo no mesmo lugar. Quando isso aconteceu, já era mais de duas horas da madrugada e depois dessa investida das entidades, eu não aguentei mais. Passei pela janela correndo e bati a porta do Sr. Bené e Dona Calorina. Chegando lá, eles já estavam acordados e a porta aberta. Eles falaram que ouviu meu grito e já estavam saindo para saber o que aconteceu. Eu falei para eles tudo o que eu vi e ouvi naquela noite. E depois que eu terminei de falar, Sr. Bené mandou eu me acalmar e começamos a orar e pedir proteção a Deus contra aquelas coisas. E após a oração, Dona Carolina me disse, Era por isso, meu filho, que eu não queria que você dormisse lá sozinho. Faz uns 15 anos que a gente mora aqui e se eu te contar o que a gente já viu e ouviu dentro, você nem vai acreditar. Tem muita coisa estranha aí, mas vou te contar apenas duas. Você sabe que aqui em casa só tem dois quartos e os meninos dormem tudo embolado e quando meus outros filhos que moram em outra cidade chegam, fica ainda mais apertado. Nas férias passadas, Crovis e sua esposa vieram passar uns dias aqui com a gente. Então Márcio decidiu que ia dormir aí dentro. Pegou as coisas dele e limpou um quarto lá em cima e mudou para lá. Eu disse para ele deixar de teimar e não ir para dentro ainda mais lá em cima. Como ele é teimoso, nem deu importância aos meus conselhos e na primeira noite que foi dormir sozinho aí dentro, bateu aqui na porta de madrugada assombrado, falando que viu uma mulher e dois meninos brincando de esconde-esconde e batendo na porta do quarto. Foi a mesma coisa que tu viu. A outra vez foi seu Manuel carpinteiro que estava lá dentro trocando umas janelas da parte de cima e quando escureceu ele disse que só faltava uma janela. Ele decidiu terminar logo para não precisar voltar no outro dia. A gente estava tomando um café aí em frente da casa e só escutamos o grito e as pisadas descendo a escada. Quando olhamos, Manuel estava branco igual uma folha de papel. Pediu água com açúcar e foi logo dizendo Deus me livre de ficar aí dentro sozinho, nem de noite nem de dia. Vocês acreditam que ouviu um barulho parecendo pisada de mulher com salto. Era toque, toque e logo pensei que fosse a senhora levando um cafezinho para mim, pois lá de cima senti o cheiro do café. Quando olhei, tinha uma mulher parada no corredor perto da escada. Eu perguntei quem era ela, mas a mulher ficou calada e entrou no quarto e quando fui verificar, a porta estava trancada com um cadeado pelo lado de fora. Logo após Dona Carolina me contar esses dois causos, eles me deixaram ficar na casa deles. Então, fiquei dormindo com eles até a segunda, pois na terça, os alunos e professores retornaram de suas cidades. No mesmo dia que eles chegaram, eu falei tudo o que aconteceu. Eles deram risadas e pareceram não ter acreditado. Fiquei morando no internato ainda por mais dois anos e algumas vezes, nas madrugadas, eu ouvia passos e vozes na parte de cima. Os barulhos se tornaram tão constantes que acabei me acostumando com eles. mas seja lá o que são essas entidades, nunca me fez mal a ninguém. Era como se eles fossem os donos do lugar e nós os invasores. tchau.